Fala galera! Sejam bem-vindos a 2Players mais uma vez! Estamos aqui mais uma vez para tentar ganhar, né? E eu não consigo ganhar nunca essa birosca desse jogo O cara já caiu no meio da guerra também Sempre caio de boazinha aqui, escondidinho na minha Fico tentando só de boa, né? Tem aqui 12 Eu acertei com o meu próprio barulho Parece que eu vou jogar na manha, mas agora próximo eu vou jogar na loucura mesmo Pulando no meio da galera, vamos ver o que vai acontecer Quero ver o tiroteio e comer Tirando gol 2, melhor ainda Tiroteio e comer mesmo assim, quero ver o tiroteio Quero ver a barra zuniar na minha loucura Tem um bagulho aqui mesmo A gente servir para nada no momento Pode vir a calhar, né? Acho que é uma mira Não é uma mira Nossa, morreu muito Morreu muito Morreu muito nessa entrada Morreu muito nessa entrada Então morre tanto assim Solta um Solta um Solta um violento mesmo Placete 2 Um Pronto Pronto Sei lá Não foi interessante Opa Imp Não é aquela coisa Toda não Caralho, pegaram errado Bota o modo automaticão Ganada de fumo molotov, ligadura, cargador tem uma porta aqui não tem nada mais do que ver 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 agora as portas né por que... sabe que geral já vem as portas fechadas as portas fechadas, abertas talvez nem vem opa opa Melhorou um pouquinho já a minha Tô bem de encontro, né, se for de longe Pra ver que eu possa avançar já Pra onde eu vou Tô bem no Centrox aqui Eu vou pro amarelo ali, né Tá pegando o fogo, bicho Nunca eu fui naquele bagulho A melhor é pra lá, cara Tô doido Tô doido Opa, mira 2x Não Vai tacar, né Compensador Colocar o maior Onde é a mira? Caraca, não peguei É uma grande mira, mas já é alguma coisa, né Opa Mas interessante que a minha Parei pra tomar uma posição, né Tá comendo Todos os cantos Olha, tem um carrote Matilou do morro, tiro Não vejo ninguém Pegar o carro e vazar Vai, meu filho, entra Não vejo ninguém Não vejo ninguém Fico É Não vejo ninguém Não vejo ninguém Não vejo... É Ai, caralho, eu fui sair do carro, antes um pouco, a ligadura é ela. Ai, caralho, fica essa porra. Ai, caralho, fica essa porra. Ai, caralho, fica essa porra. Vamos esperar. Super Sur. Nossa, pegou meu carro aqui, é nada. Vamos ver como é que vai ficar o parado. Vamos guardar aqui e fechar, né? Eu tô bem no centro do bagulho mesmo. Me denunciei. Vi uns tiros no maluco lá pra ver se eu acertava. Tentar ver se eu acertava e não acertei. Me denunciei onde eu estava. Não sabia onde eu estou, né? Será que tava um tiro de algum lugar? Eu vou acertar, né? Tava no carro, né? Tô bem consciente desse tipo dessa distância. Uma de dois chiles é foda mesmo. Eu vou pegar Ok. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Eu tô bem quase, bem no centro não, né? Mas eu tô bem no centro, assim, pra ter ideia, eu tô bem quase no centro. Nossa, eu tô sem colete agora. Tô sem colete. Vou colocar a de feria. Obrigado. 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 Eu acertei o cara lá no final, mano. Sem certeza. Parece. Ai, que tensão, que tensão. Acho que ele tava lá, mas não tá mais. Ainda tô no safe. Ainda estou no safe. O bagulho tá ficando tenso aqui. Fechou. Próximo a minha, vou descer. O bagulho ficou muito próximo a minha. Subi pro morro ali já. O que tem aqui? Ficar mais ou menos aqui, ó. Tentar, né? Não morrer no meio do caminho. Pra me adiantar um pouco a ele, né? Vai ficar tenso. Ai, 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 ai. Sempre que eu tô aqui alguém, ai, ai, ai. O que era o cara? Vição do caminho. Vição do caminho. Tenta, né? Tu que vida. Tá? É. Tenta. Tenta. Tem alguém naquela casa ali Tô desconfiado naquela casa Não sei se eles estão me vendo Mas tem alguém ali O tiro tá vindo O tiro tá vindo em todos os lugares Não tem um lugar que o tiro não está vindo Tiro CKSKS eu acho Tenso, tenso Nossa O carro Ah, desgraçado Caiu do meu lado O que eu fui mexido Me mexe e morri Fiquei em 18º Fiquei em 18º Fiquei em 19º